Tzinka, ela ainda não te esqueceu, aquela garotinha ainda te ama, e te ama muito Ela sente saudade de você, ela sente saudade de quem vocês eram antes Ela sente saudade de viver tudo aquilo que ela viveu ao seu lado Ela sente saudade de estar na sua presença Só que você só está esmobando agora ela, mano Ela te ama tanto, que seria capaz de fazer tudo por você, como fez Ela seria capaz de se entregar para o mundo, para o mundo dela ser você Ela faria de tudo por você, é sério Eu sei que tu, lá no fundo, tu ainda sente algo por ela, você ama ela ainda, eu sei disso Só que você não quer admitir, você quer ficar saindo com essas putas aí, que você sempre sai Nas putarias Enquanto você sai com várias, ela está em casa, se preocupando com você, pondo você nas orações dela Cara, ela te ama demais Não vacila com ela não, cara Ela já se machucou muito por causa dessa coisa chamada amor Não faça ela se machucar mais dessa vez Eu sei, agora você tem várias Vai escolher Só que quando você estiver na pior Não vai ter ninguém por você Só ela Só que ela vai cansar uma hora, cara Uma hora quando tu olhar para trás Olhar para o lado, para frente, tanto faz Ela não vai estar mais lá, cara Tu vai perder a garota que te ama Olha as tuas atitudes, mano Ela te ama demais, cara Não perde ela não Ela é rara Olha as tuas atitudes, mano